Shalom, vamos aprender juntos hoje um piúto chamado Yoma Shabbat En Kamou. É um piúto, uma música de Shabbat muito bonita dos judeus da Babilônia. E eu quero que todos aprendam para cantar já nesse Shabbat, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando. Ah tá, assim. Ele é bem facinho, tá bom? Facinho, esse é o refrão. Yoma Shabbat En Kamou, berechou Elohim, vai kadesheu. Facinho, né? Ele vai tendo a estrofe e o refrão bonitinho. Vamos lá. Yoma Shabbat En Kamou, berechou Elohim, vai kadesheu. Yoma Shabbat En Kamou, berechou Elohim, vai kadesheu. Yoma Shabbat En Kamou. Yoma Shabbat En Kamou, berechou Elohim, vai kadesheu. 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 Que todos tenhamos Shabbat Shalom Shabbat Moshlam.